Vai começar a putaria! Fernando Van Basten Que devendo fechar o caralho Que devendo fechar o caralho Que devendo fechar o caralho A partir desse exato momento Não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento Quem manda nessa porra São as meninas gostosas A festa é de vocês, hein? Rapaziada Deixa as meninas, por favor Então, com toda a classe Com toda a classe Com todo estilo Meninas com vocês Começou agora, hein? Um aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro na minha cama Oi, 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 oi Vamo começar assim A pretinha tá que tá Taita 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 Toda rosadinha Vai! Taqui, taqui, taqui Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum De de breno, pai chacarta De de breno, pai chacarta Se tudo der certo Se tudo der certo Ó, tá ligado que eu sou muito louco, todo mundo sabe que eu não sou careta Só sangue bom, curte um evento desse sem arrumar treta Homem de verdade gosta mesmo, é de... É o quê? É reta É reta Pode ser alto ou baixinha, magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade gosta mesmo, é de... É reta É reta Para a rapaziada, também para as gatinhas Levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha Com a trilha da paz Quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar É reta Atenção rapaziada Essa moda é nova Mariana trouxe da Europa Porque Mariana é foda Eu vou bailar pra vocês É só pedra DJ Breno vai chacarrar DJ Breno vai chacarrar DJ Breno vai chacarrar DJ Breno vai chacarrar Com o bumbum não se pegue Com o bumbum Com o bumbum não se pegue Olha a cara da danada Escuta o papo do funkeiro, Mari Escuta o que eu digo Olha a classe Escuta o que eu digo Agora o estilo pra não machucar Senta com classe, com classe Senta com classe, com estilo Classe, com classe Com estilo Classe, com classe Com classe, com estilo Ela quer roupa da Armani Quer bolsa da Louis Vuitton É assim Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Ela vai se empinando toda Ai Ai Cascão, esse é o ritmo Se liga meu irmão Ela dá pra nós que nós é patrão Se liga Pode ser traficante Pode ser da contravenção O importante meu irmão Ela dá pra nós Que nós é patrão Foda se Ela dá pra nós Tchau, tchau, tchau